MENINHO, PESTA ATENÇÃO, AQUI É O FAZERAZINHO, VAMO VER GARERA! MENINHO, 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 MENINHO! Sou um palhaço, o dedezinho, essa aqui é minha dor, minha vô é mucinha Uma dancinha que é bem fácil de dançar É um pra lá e dois pra cá, é mão pra cima É um pra lá e dois pra cá, é mão pra cima Mais uma Essa dancinha é bem fácil É bem fácil de fazer Coloca a mão na cinturinha e comece a descer E desce, 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 desce E sobe, 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 desce Desce, desce, desce E sobe, sobe Sou o pai azul, dedece Quem disse que tu foi a minha avó Coloca as tuas mãos pra frente E comece o papatão Quem me ensinou foi a minha avó Quem me ensinou foi a minha avó E aí, e aí, e aí, e aí Tá fraco, e aí, e aí, e aí, e aí Mais uma vez E aí, e aí, e aí, e aí De novo Sou o rei, 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 rei Sou um falhaço da dancinha Essa aqui é minha dor Minha vamo sim dar uma dancinha Que é bem facinho de dançar É um pra lá e dois pra cá É mão pra cima É um pra lá e dois pra cá É mão pra cima Essa dancinha é bem facinho Bem facinho de bater Coloca a mão na cinturinha E comece a descer E desce, 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 desce Sobe, sobe E desce, 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 desce Sobe Essa dancinha é bem facinho Quem me ensinou foi a minha avó Coloca as tuas mãos pra frente E comece o papatão No papatão, no papatão, no papatão Quem me ensinou foi a minha avó No papatão, no papatão, no papatão, no papatão Quem me ensinou foi a o quê? A minha avó, menino, parabéns